Na aventura de hoje, o bebê Sonic vai estar fazendo muita besteira na piscina de uma casa E o seu pai, Sonic, vai ter que chegar e botar pra quebrar Será que ele vai bater no seu filho? Isso é meio errado, mas bora ver Ha ha ha! Yes! É o seu bebê Sonic que joga cloro nas piscinas Aqui eu tô jogando... O que que tá gritando? Eu tô só jogando cloro, tia Ah! 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 Jogou, 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 jogou! Acabei caindo no meu próprio cloro Ha ha! Pronto! Essa piscina tá desinfectada! E agora eu vou desinfectar essa outra da... Eita! Ha ha ha! Eu achei que isso era uma piscina, mas é uma mesa de bingo e pongo Ih, essa casa só tem uma piscina! Credo que pobletões vocês, hein? Quem não tem... Quem tem uma piscina só em casa é pobletão Aaaaaaah! A casa tá correndo! Vou desinfectar mais aqui então, já que sobou cloro pra essa piscina Aí! Todo mundo do carnaval... Eita, tava mostrando uma cara feia ali Todo mundo do carnaval, dando piscinas e agora eu vou arrumar aqui Pronto! Ninguém vai me encher em seu saco pra vistoriar o meu trabalho Muito menos o meu papai, pronto! Agora eu só tenho que fazer o protocolo que eu fiz este Protocolo 1 Protocolo 2 Cadê meu papai? Protocolo 3 Que tosse é essa? Pronto, tá tudo protocolado Ah! Oh bebê, 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 o que você tá fazendo aqui? Você vai tomar bronca do seu pai, hein? O que papai? Eu tava protocolando a piscina que nem o senhor me mandou Hum, deixa eu sentir o cheiro dessa água Ah! Um frasquinho de cloro, louco! Tá com pH muito ácido Seu imprestável! Eu paguei um salário mínimo pra você fazer esse trabalho de merda, bebê! Você tem que aprender a trabalhar igual homem, igual o seu avô Ele não decepcionava, você decepciona! Seu bicho idiota! Volta aqui, oricinho! Ah! Me mostra então como que faz, seu bicho! Vou te mostrar como se faz Primeiro você taca isso aqui dentro da piscina Que é o pacificador acidífico de pH neutro Aqui, prontinho, legal! E agora você vai e taca fogo Porque o fogo dentro d'água, ele gera uma toxina chamada ultra-realê guaxunha E essa toxina, ela mata todos os vermes da gripe suína e da... É... Como é que é? Dengue! É isso aí! E agora você troca o cloro em pó em volta de toda a piscina Ah! O que você fez? Ah! Eu vou te bater, moleque! Eu vou te bater! Volta aqui! Eu vou te bater! Toma! Ah, papai! Chegou a minha hora da diversão! E eu tô afim de... Ah, o senhor não sei se vai gostar Eu vou lá na piscina do Homem-Aranha Ah, você não pode ir na piscina do Homem-Aranha Eu vou te bater muito se você fizer isso Ah, eu sou um pai tóxico! Eu bato no meu filho porque eu não tô nem aí pras leis! Eu espero não ser preso! Ah, oi! Mas, Picoza, eu fiquei sabendo que lá tem um bunker de monstros! E eu quero ver! Ah, um bunker de monstros? Eu vi uma parada dessa parecida lá no canal Brick Games Mas era o Bebê-Aranha que tava fazendo essa bobeira Olha só, filho! Eu faço meu marketing aqui mesmo e eu não tô nem aí, tá entendendo? E você toma cuidado porque eu não vou deixar você invadir o bunker do Homem-Aranha Porque ele é meu amigo de trabalho! O Aranha Master! É! Vai daqui, Ronda MC! Ah, tchau, otário! Vai, que dorme!